E aí, Bea? Mas o filme Amsterdã é um bom filme ou não? No vídeo de hoje, eu vou analisar, sem spoiler, a narrativa do filme Amsterdã, que tem recebido muitas críticas. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, é muito bom, né? Assim, você tem um filme que tem a Margot Robbie, a Anya Taylor-Joy, o John David Washington, o Christian Bale, um monte de ator espetacular, e a Taylor Swift. Você coloca todos eles juntos e ainda consegue prejudicar o procedimento. Tô brincando assim, gente, de verdade. Eu gostei do filme, tá? Sendo bem sincera. Eu gostei do filme, eu recomendo o filme, mas eu devo concordar com algumas críticas que são feitas ao roteiro. E a proposta aqui desse vídeo é dar uma destrinchada, né, nessa narrativa, a gente entender qual que foi a proposta, o que o David J. Russell estava pensando quando ele escreveu o roteiro, quando dirigiu, né, o que foi pretendido e o que foi alcançado, né? Porque eu acho que esse filme é muito sobre prometeu algumas coisas e não entregou outras, né, pra não fazer a piada do meme, que aí já é muito cruel, né, prometeu tudo e entregou nada. Então, vamos continuar. Pessoal, lembrando que esse vídeo não tem spoiler, tá? Então, se você não assistiu o filme, pode ficar tranquilo, porque eu vou analisar, mas sem necessariamente falar e citar os eventos que acontecem aí na narrativa, tá bom? Amsterdã, gente, o filme Amsterdã, ele tem um roteiro bem ambicioso, uma narrativa bem ambiciosa. O que eu quero dizer com isso, né? E aqui já fica um lembrete pra todos os meus alunos que já me escutaram falar não faça uma narrativa de multi-plot quando você tá começando. É muito difícil fazer uma narrativa de multi-plot. É muito difícil lidar com mais de um personagem. É muito difícil ter muito sub-plot. É difícil fazer tudo isso, então não faça de início. Porque mesmo quem tem experiência, como é o caso desse filme, erra. É muito difícil, gente, você trabalhar com mais de um protagonista. É realmente um processo narrativo muito complicado. Porque se já é difícil você se manter dentro da unidade quando você tem um protagonista, quando você naturalmente quebra a sua unidade, você tem mais de um protagonista e você dispersa essa narrativa, a chance de você se distrair, assim, não, mas eu quero contar isso, não, mas eu quero contar isso, mas eu quero contar aquilo, e essas coisas não agregam em nada, é muito alta. Se eu tivesse que classificar esse filme, eu diria que ele é uma espécie de uma mistura de bastardos e glórios com a grande aposta, só que sem os diálogos do Tarantino e sem a direção do Adam McKay. E eu acho que é uma boa definição pra esse filme. Agora falando um pouquinho mais sério, tá, gente? Bora dar um tempinho aqui nas piadas. Esse filme é um filme que, no seu início, ele traz algumas propostas e ele eleva a expectativa em alguns sentidos. O que é que eu quero dizer com trazer propostas, prometer certas coisas e elevar a expectativa, né? Nos primeiros 15 a 20 minutos de um filme, o que você tá fazendo pro espectador é prometendo. É só o que você tá fazendo. Você tá prometendo. Olha, espectador, as próximas duas horas, duas horas e meia, uma hora e meia, eu vou te entregar isso, tá? Vai ser esse conflito que vai ser com esses personagens aqui e a gente vai rumar nesse caminho, né? Então, nos primeiros minutos, você promete muita coisa pro espectador. E essas coisas que você promete pode ser desde efeitos visuais grandiosos, pode ser desde... Ah, já vai ensinar com plano sequência porque o filme todo é um plano sequência, como é o caso de 1917. É um filme mais visceral, como o resgate soldado Ryan, volta desde o início. É um filme do Tarantino, vai ter muito sangue, e nos primeiros 10 minutos vai ter gente sangrando, gente, no filme do Tarantino. Isso é natural de um filme dele. Então, você está, nos primeiros minutos, prometendo coisas para o espectador, e mais do que isso, você está ensinando o espectador. De olho, espectador. Essa história é uma história que acontece com essa linguagem. O que eu quero dizer com isso? Vai ter cortes rápidos. É uma característica do filme. Vai ter cenas líricas. O que é uma cena lírica? É uma cena que, às vezes, ela nem aconteceu, mas é uma cena bem assim, significado, que vai ter que ser extraída a interpretação. E muitas vezes, às vezes, essa cena é só um sonho de um personagem. Também isso acontece. Não aconteceu de fato, era só o que o personagem estava desejando naquele momento. Esse vai ser um filme que vai contar com piadas irônicas e sarcásticas. Este é o filme que vai contar com isso e isso e aquilo. Então, assim, gente, este é o filme que vai contar com muito flashback. Tudo isso tem que ser apresentado nos primeiros minutos do filme. Antes da gente prosseguir, deixa eu só fazer um convite para vocês. Do dia 4 ao dia 8 de novembro, eu vou ministrar um curso 100% gratuito chamado Como Vender o Seu Roteiro. E nesse curso, você pode ter a chance de ter sua Bíblia de Série, sua Logline, sua Sinopse, analisada por mim. Lembrando, o curso 100% gratuito com o certificado você não paga nada mais por isso. Tá bom? Clique aqui embaixo para se inscrever no curso porque vai ser a última vez que eu vou ministrar esse curso. Então, é agora o nome. E qual que é o problema desse filme, né? Na minha visão, qual que é o maior problema desse filme? Que tá sendo super elogiado pela atuação, pelos personagens, pelo universo, pela direção de arte, que é belíssima. Pelos figurinos, que também são super bonitos. Tá sendo elogiado por tudo isso, mas está sofrendo muitas críticas relacionadas à direção e ao roteiro e eu hei de concordar. E esse filme, pra mim, ele caiu em dois problemas. O primeiro problema de prometer coisas e não cumprir e o segundo problema de fazer coisas que não haviam sido prometidas nesses primeiros minutos. Bé, mas é um problema o filme vir com uma mudança drástica de linguagem ali no meio? É. Porque o que que acontece? E mesmo sendo um filme moderno, como é o caso desse filme, né? Que é um filme naturalmente mais disruptivo. Ainda assim, gente, o espectador espera algum tipo de unidade. Ainda assim. Então se, por exemplo, vamos supor que o filme a primeira metade dele seria gravado com vários cortes e da segunda metade em diante ele é um plano sequência. Isso é muito esquisito pro espectador. Muito esquisito. Muito esquisito. Isso não desce muito bem. Eu usei um exemplo mais drástico pra vocês poderem entenderem. Mas é muito difícil a gente ter um espectador que aceita esse tipo de modificação. O espectador não gosta de modificação. Tá bom, gente? Modificações muito drásticas na trama. Pra mim, uma coisa que pegou muito, muito no filme, tá? Foi uma confusão em relação a tema. Então, eu sinto que o tema que acabou prevalecendo no filme foi Lute pelo que você ama. Lute pelo que você ama. Lute pelo que você acredita. Que é um baita tema e eu acho que esse tema tá presente. Mas acho que tem um outro tema que também tá presente. Que é o tema de escolha ou necessidade. Vou fazer algo porque eu preciso fazer ou vou fazer algo porque eu escolho fazer isso. Que é também outro tema que vai pra outro caminho e que é super diferente desse tema. E você percebe que os dois temas eles brigam e eles causam embate. Então, pra mim, o maior problema desse filme é não ter uma unidade de tema muito clara. E quando você tem mais de um protagonista e um universo que se expande como é o caso desse filme é muito complicado você trabalhar porque você naturalmente vai entrar em algumas sequências de cena que não vão agregar para o tema para o conflito para a jornada. E aí aqui eu quero trazer o conceito pra vocês de estases. Estases é nada mais do que uma digressão. Eu explico. Quando a gente assiste o filme, por exemplo, de narrativa clássica como o filme da Disney e da Pixar o filme Jornada do Herói você tem vários eventos. Então acontece um evento depois outro depois outro e todos os eventos são consequências. Então acontece a primeira cena e daí a segunda é a consequência da primeira e assim por diante sempre sendo consequência. A gente chama isso de causalidade lógica. Já num filme moderno como é o caso desse não. Ele tá narrando e daí ele mete um flashback e o flashback não é nem pra explicar alguma coisa da trama é só pra falar do personagem. Ele mete um flashback daí ele para e entra uma sequência de cena que não tem nada a ver com o conflito central mas que é interessante mas que agrega para o tema entende? Então assim o filme moderno ele dá essas escapadas da cronologia lógica de um filme de narrativa clássica e ele faz essas estases só que o que acontece se a estases ela não se conecta com nada do filme necessariamente ela acaba indo pra um lugar que simplesmente parece como enrolação ou parece que assim cara por que por que isso tá acontecendo? O espectador não entende porque mesmo que não esteja explicitamente relacionado com a trama quando o tema conversa quando o tom conversa quando parece natural aquela digressão aquilo entra numa maior tranquilidade é uma coisa que o Tarantino faz muito bem do nada do nada os personagens dele começam a debater sobre qual cerveja é melhor e eles ficam 10 minutos debatendo sobre isso e você tá ali concentradíssimo e pra você faz super sentido aquilo ali tá acontecendo naquele momento o discurso subtexto tá sempre combinando com o tema tá sempre relacionado então não é estranho não é esquisito pra gente mas aqui tem várias sequências que elas estranham que geram esse ruído esse arranhão de tipo sério que isso acabou de acontecer? esquisito né não tem nada a ver parece que não tem nada a ver com o filme parece que assim nada gravaram curta separado e tuxaram ali e acabou escapando ali na montagem do filme sabe a sensação que dá um pouco eu trouxe aqui uma citação do João Maria Mendes pra gente poder entender o que é que é uma estase de fato o filme moderno põe em relevo os tempos mortos os intervalos entre ações a atividade secundária ou irrelevante de personagens para o progresso do plot quando tem a esta preferência está associada a construção de cenas com base na estase em vez da obediência ao clássico encadeamento da ação nessa citação o João Maria Mendes deixa claro pra gente que os filmes modernos fazem sim esse tipo de estase mas quando essa estase não é feita de uma maneira adequada não é feita de uma maneira que converse que combina com o filme ela acaba sofrendo e perdendo bastante prejudica bastante o filme mas gente apesar dos defeitos do filme eu gostei bastante desse filme é um filme que eu recomendo que vocês assistam é um filme que eu acho que tem qualidade talvez ele seja indicado ali nas grandes premiações pra ganhar direção de arte melhor figurinha não acredito que isso vai acontecer quem sabe até melhor atuação queria deixar aqui um comentário específico de que graças a Deus a Margot Robbie ela é atriz porque ela não sabe dublar imagina se ela fosse cantora e tivesse que fazer um clipe não ia dar certo gente é uma péssima de dublagem não se esquece de deixar o like no vídeo se inscrever no canal e muito obrigada pela sua audiência tchau